Fica à disposição do turista. O novo formato de mídia para ser mais para a internet, né? Então, vamos estudando aí e vamos desenvolvendo. Então, vai ficando ligado, vai ligando, vai participando aí no Facebook, vai dando uma ajuda aí que todos vamos ganhar, né? Não é verdade? Então, quer dizer, vamos trabalhando aqui, beleza? Enquanto isso, vamos continuando assistindo a programação que eu montei hoje para vocês. Pura Mata Atlântica.